Vamos aos ingredientes do nosso bolinho de abóbora com carne seca. Nós vamos precisar de abóbora, essa abóbora aqui eu vou cozinhar, tá? Aqui eu tenho uma carne seca que eu escaldei duas vezes, troquei a água para tirar o sal, depois eu cozinhei na pressão por 40 minutos e desfiei. Azeite, manteiga, cheiro verde, salsinha, cebolinha e coentro, cebola, alho amassado, farinha panko, farinha de trigo e dois ovos para a gente empanar, tá? E o óleo para fritar. Vamos precisar também de farinha de rosca para empanar. E agora vamos ao passo a passo da nossa receita. Gente, então aqui eu vou colocar a nossa abóbora para cozinhar, vou colocar sal, eu vou colocar duas colheres de sobremesa de açúcar, que isso é para intensificar o docinho da nossa abóbora, tá? Para fazer o contraste com a carne seca. E vou colocar água até cobrir a nossa abóbora. Deixar ela cozinhar bastante tempo até ela ficar bem molinha, tá, gente? Gente, então aqui nessa frigideira eu vou refogar a nossa carne seca, né? Vou colocar uma colher de sopa de manteiga, colocar um pouco de azeite. Vou colocar a cebola. Aqui eu tenho uma cebola pequena ou meia cebola grande, tá? Vou colocar o alho. Aqui eu tenho mais ou menos duas colheres de chá de alho amassado. Então aqui eu vou colocar nossa carne seca, desfiada. Gente, aqui você prova o sal da sua carne para ver se ela já saiu bem. A minha ficou no ponto, o sal. Não cozinha muito e deixa sem sal, não, porque ela vai ficar sem gosto. Agora eu vou acrescentar o cheiro verde. A nossa carne seca já está bem refogada. O recheio já está pronto. Eu vou reservar. E agora eu vou fazer a massa do nosso bolinho com abóbora. Ó, a nossa abóbora já está bem molinha. Agora eu vou escorrer a água e vou reservar a água dela para a gente vai precisar para fazer o bolinho. Então vamos lá ao preparo da nossa massa. Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo, duas colheres de sopa de manteiga, o caldo que eu reservei do cozimento da abóbora, um litro, e 500 gramas de abóbora, que nós vamos amassar. Se você tiver um espremedor aí, você pode espremer. Eu aqui vou amassar manualmente. Então aqui na panela eu vou colocar a abóbora já amassada. vou colocar o caldo que cozinhou a abóbora. Mistura bem e depois que esquentar um pouquinho vamos acrescentar a manteiga. Agora eu vou acrescentar as duas colheres de sopa de manteiga. Vamos deixar a manteiga derreter. E quando esse caldo começar a ferver, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Agora você vai provar o ponto do sal e se for preciso, acrescente mais sal. A nossa mistura começou a ferver. Vamos adicionar a farinha de trigo de uma vez só. Agora vamos misturar bem e deixar essa mistura cozinhar bem essa farinha de trigo. E a massa vai estar no ponto quando ela começar a soltar do fundo da panela. Essa massa é uma massa igual de coxinha, de risole, tá? Ela tem que ficar bem cozida soltando do fundo da panela. Ela tem que mexer bem diminuir o fogo e a massa tem que cozinhar pra ela não ficar com gosto de farinha de trigo. Então esse aqui, ó, é o ponto da massa. Fica uma massa cremosa tem que soltar do fundo da panela, ó gente. Então agora eu vou desligar e deixar esfriar pra gente fazer os bolinhos. Eu vou colocar aqui no tabuleiro, gente, pra ela esfriar mais rápido. Então agora vamos colocar um plástico filme, gente, pra não dar aquela... Tem que botar o plástico filme encostado nele pra não ressecar a massinha, tá? Então vamos deixar aí nossa massinha esfriando. Então, gente, eu deixei a massa esfriar, coloquei um pouco na geladeira pra ela firmar mais, né? Vou passar um pouquinho de óleo na mão, ó. Bem pouquinho. E vou pegar um pouco da massa. Vamos abrir assim o meio, ó. Colocar o recheio da nossa carne seca. Se você quiser aqui também, você pode colocar catupiry. Aquele catupiry de caixinha, né, gente? Que é mais durinho. Você pode colocar aqui. Mas eu não tenho, não vou colocar. Eu quero fazer logo esses bolinhos aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aí eu coloco aqui, coloco o dedo pra dentro, pego as pontinhas aqui, ó. Aí fecho e faço a bolinha. Não pode deixar a massa muito fina, senão ela quebra, ó. Aqui tava um pouco mais fina, quebrou. Mas aí você fecha. A massa é muito boa, ó. Eu vou fazer ele redondinho. Aí vou fazer assim com todos. Gente, então pra empanar os nossos bolinhos, aqui eu tenho farinha de rosca, eu bati dois ovos e farinha panko aqui. Então, farinha de rosca. Nisso você já pode deixar o óleo já esquentando em fogo baixo, tá? Farinha de rosca, ovo, panco. Olha, gente, aqui estão os nossos bolinhos. Deram 19 bolinhos. Agora eu vou fritar e aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos fritar nossos bolinhos. Não deixe o óleo muito quente, tá, gente? Fogo médio. Olha que lindo, gente. Vamos ver se tá gostoso, né? Gente, eu vou fritar só oito bolinhos e esses aqui eu vou colocar desse jeito no congelador. Vou congelar e depois que ele tiver congelado eu vou botar nos saquinhos que aí a gente pode fritar depois, tá? Agora, gente, vamos ver como é que ficou esse bolinho, né? Olha, gente. Que maravilha. Gente, então vamos experimentar o nosso bolinho, ó. Gente, muito bom. Pode fazer aí, ó. Aprovada essa receita. Maravilhoso. Muito bom. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas receitas e compartilhem, gente, pra ajudar o canal, tá bom? Beijo, tchau, beijo, tchau. Até a próxima. Tchau.